É a mulher da minha vida, que tá aqui na minha frente. Não vou conseguir falar. Nervoso eu falei que eu não tava, mas emocionado eu sou. A mulher mais linda do mundo com o meu bebê. Obrigado, Davi. Eu acho que a gente teve as nossas certezas muito rápido. A gente sabia o que era pra ser. Muitos perguntaram se eu tava nervoso. E o que eu disse foi que eu tenho a sorte de ter tantas pessoas maravilhosas. Tudo que ela me trouxe. A minha pessoa que ela trouxe em mim também. E que hoje, quem tá casando aqui não sou eu e ela. São todas as pessoas que a gente ama, que tão casando com um novo momento. Nunca tive dúvida do meu amor a ela. É a minha maior certeza. E eu sei que eu vou passar o resto da minha vida do lado dela. Te amo. I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close I swear to God, when I come home, I'll never let go. And I need you to know that we're falling so fast, we're falling so fast, we're falling so fast, we're falling so fast. Like the stars falling so fast. Like the stars falling so fast, we're falling so fast. And I'm not scared to say those words. With you, we're falling so fast. Like the stars falling so fast, we're falling so fast. Like the stars falling so fast. We're falling in love. And when they've grown up You're still the girl in the club When I held your hair off Cause you had so much And I needed you to know that we're falling so fast We're falling like the stars Falling in love And I'm not scared to say those words With you I was safe We're falling like the stars Falling in love I swear to God every day It won't take you away Cause without you babe I'd lose my way Oh I'm in love 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 Like the stars And I needed you to know that we're falling so fast We're falling like the stars Falling in love And I, oh Lord Scared to say those words With you I was safe We're falling like the stars We're falling in love Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora é sua mulher Eu não consigo mais Eu era pra cantar mais Oh sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja, amém Seu filho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai Toda vez que você sai Quem foi vai 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 O mundo se distrai, quem fica vivo, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai